Olha mãe de mundiça, acho que vocês não passam Pai, apanha meu gabinete agora Apanha, apanha e bota aqui Que diabo tá dando na minha cabeça? Oxe menina, se comporta Mãe de mundiça Ai, eita, quase que pega O gabinete no meu pé, é visto que eu não Isso é a mundiça É por isso que o resultado das provas que eu vim trazer Aqui, pra ver quem aprovou Por isso, que tá dando Isso é a menina aí, ó É cada um pior do que outro Esse lado aqui é a turma dos fracos Apoi, tome, ó Dê o resultado aí, quem será que passou de ano? Tá certo As provas tá aí, a diretora mandou Para, amor de mundiça Eu vou entregar aqui e ficar quieto Amor de mundiça, eu vou começar com o primeiro ano E vocês, a maioria aqui não passou não Que vocês só vêm aqui atrás de merenda Viu? Olha, menina Entregou que ela tá tentada Menina, tu passasse, viu sim? Glória a Deus, solta ela, menina Solta, ó, e você passou, tome Na manhã você vai pegar seu panetone Vai-se embora, vai-se embora Misericórdia, meu Deus Tem que prender uma jaula Ui, chegue, meu filho Você, você passou, viu? Tome, pega a tala e vai-se embora Você é o maior de mundiça da mulher Vai-te embora, menina Essa menina é a perreada Olha, amor de mundiça Olha o que que tá fazendo aqui Que tu era nessa fila aqui Eu vim pra quê? Ah, gente? Olha, Rosemary, venha cá Minha filha, você só vem pra aqui Comer o cuscu e o salsicha Toda quarta-feira De novo que passou de novo? Ih, tu não passou assim não Olha, moça Você vem pra aqui Toda quarta-feira Comer o cuscu e o calticha Ah, então eu passei É verdade? O quê? Que eu não passei de ano? Passou não Misericórdia Prega logo o meu Ai, minha Deus Eu quero espalhar o cuscu e o cuscu Tome, meu filho Ui, creme, meu pai Olha, agora é você Minha filha Eu criei vergonha na ponta da sua cara Como é que você vem pra aqui Segunda, terça, quarta, quinta e sexta Só comer a merenda E não tem coragem de assinar Nem o nome da prova Foi reprovada de cara Fica quieto Vai, vai Nem é você ainda não Oi, meu filho Você é da turma dos especial Você passou Amor de peste E eu? Você não é dessa turma não Pera, inferno Não Olha Você não é dessa turma, viu Você é a primeira Fala com a diretora Que eu não tenho problema Eu sou dessa É não, é não Oi, moço Deu logo mesmo Pera, calma Agora eu vou dar Tá aqui, ó Você vai fazer recuperação em final Não passou não Você vai Não passei Você nem agora não Porque o seu nome tá embaixo Vem, meu filho Pra frente Fica pra trás, pirulho Fica, 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 fica Olha, meu filho Você também não passou Isso é uma turma fraca Eu passei sim Passou na porta e nos portão Também Ele só vinha pra aqui, meu filho Atrás da merenda Teve dois dias que foi com os cu Sabe por quê? Com verdura seca E ele foi pra fila repetir Três vezes que eu vi Não deu pra quem que ia Ele foi Agora, pirulito Tu é demais Olha, tua prova veio Mais diferente do que a De todo mundo, ó Olha isso Tu passasse Nenhum passo Ele tá desmaiou Gente Não, é desmaiou Reboque ele, meu filho Lá pra diretoria Vá, vá Oxa, do menino comemorar O menino desmaiou da emoção Vou ter, neném Levou? Levei Tome, você não passou não É outro também Só vem beber água É 24 horas Eu tô com cedo Quero ir no banheiro Não passou Reprovado A peste Vem, seu lobinha Olha, o senhor não passou não, viu? Vai ter que repetir de novo Pera, cinquésima vez O senhor vai repetir de ano O senhor já tá aposentado Eu passei como? Que eu não estudo Exatamente Você só veio comer a merenda Você já tá aposentado aqui na escola Meu Deus Dentro de novo Não me faça de novo O senhor vai repetir de ano Me faça Não